Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H11 Onde essa vez a gente nasceu perto de C8, perto de Hemingway Truckstop e mais ou menos perto de Pleasant Valley E é pra lá que a gente vai, cara Seguinte, galera, eu quero começar pedindo perdão pra vocês que essa semana agora que passou, cara Tive um monte de coisa pra fazer, não consegui gravar vídeo pro canal, mas agora tá de volta, normal, cara Tava fazendo live, tô trazendo live quase todo dia pra galera no Twitch.tv, galera Twitch.tv barra Andarilho Live, confere lá as lives, cara Segue lá, por favor, me ajuda bastante E eu vou manter os dois canais aqui pra galera, beleza? Eu fazia live aqui pelo YouTube, como vocês podem, como vocês bem sabem, né? Só que aconteceu um problema, tipo, não é um problema Foi uma percepção minha, que eu fiz uma live uma vez no Twitch.tv E eu achei, assim, a interação com a galera muito maior lá Por quê? Porque a primeira galera segue, aparece um bonequinho cantando, pulando Que o cara tá seguindo você No YouTube não tem isso Se o cara, ele manda uma mensagem, aparece ali a mensagem Não fica, a mensagem voando Que nem fica voando no YouTube Não consigo ler direito Tem coisas como, tipo, botar o cara pra Botar a hashtag salve E aí eu consigo ver a galera tá pedindo a hashtag salve Tem como fazer sorteio por lá Tem também como, se a galera quiser doar Consegue doar, cara E aparece quem deu Quem foi o doador, cara Que contribuiu com o canal Porra, muito foda, muito foda Achei muito foda por lá E quero continuar por lá Tomara que, de repente, quando o YouTube Fizer essa plataforma nova aí De, de, de gaming Tipo Twitch A gente consiga trazer aí Também no YouTube, né? Vamos ver como é que vai ser Como é que vai seguir essa plataforma Mas eu acho que vai ser boa também Galera, eu tô em Hemingway Vou fazer mais uma Satchelzinha aqui E vamos pra treta Treta, treta Galera, vocês viram que eu Que eu tô aqui nascendo pelado Em Hemingway Não é um lugar que eu costumo vir Pra, pra fazer vídeo Mas eu vim aqui justamente porque Por ser um lugar que eu nunca fiz vídeo Então, eu espero que seja um pouco diferente E que a gente consiga achar bastante treta Nas lives que eu tinha feito, cara Aqui eu encontrei muito gringo Eu tô no servidor Abomination É um dos servidores que eu mais jogo sempre Né? Então, vamos lá Vamos seguir em frente aqui Por que eu não consegui fazer a mochila? Ah, não fiz Eu descobri como é que faz Mas eu não fiz ela Daqui a gente segue pra Pleasant Valley, cara Que é do lado Vamos pulo Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse lugar Nada Eu achei a otimização do jogo Muito foda Depois desse update que teve Ficou muito bem feito O jogo ficou mais leve Na minha percepção Por incrível que pareça O jogo era pra tá mais pesado, né? Mas não Eles melhoraram Otimizaram legal Tá rodando bem liso agora o jogo Sempre que eu vejo essa fumaça aqui, cara Eu acho que é de Que é de Player ou carro que tá pegando fogo E galera Não deixe de conferir Eu tô fazendo live quase todo dia Tá? Quase todo dia no Twitch E a galera pede pra importar a música A música é o... Eu ia falar música Você não vai entender E importar o vídeo pro YouTube Dá pra fazer isso, cara Só que tem um probleminha Nas lives eu costumo botar música O que o YouTube não deixa Acontecer nos vídeos, né? Você toma strike Toma aviso de direito autoral Um monte de confusão Que eu não quero Que eu não quero trazer pra gente, né? Então vou deixar assim como tá No Twitch De repente Se eu fizer uma live sem som, cara Eu consigo trazer, ó Munição O que que é isso aqui? Bandana Camisa Pegar essas munições todas aqui E vamos pra frente Vamos pra frente Nada aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não achei arma nenhuma Só lanterna Incrível que pareça Olha ali Limpere ali Tomou Tomou Ok, mano Stop, 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 stop 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 ou die Ok, brother Press F6 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 Vem aqui, brother Vem aqui Yeah Come here, man Fight me like a man Come here Fight me Fight me Fight me Fight me Fight me Russian Fight me Hey Speak in English I'm not You're not English Motherfucker Come here Come here Gringuei Come here Come here Gringuei Come here Gringuei Fight me With fist fighting Fist fighting Gringuei Eu não quero matar o cara Na flecha Quero matar na porrada Agora Come here Fight me Inglês Fight me Like a man Inglês Come on Box me Box me Come here I have some fish and chips for you Fish and chips for you Fish and chips for you, brother Fish and chips Come here Fist fighting me Fist fighting me O cara Não tá Porra, cara Não tá Batendo Que porra é essa Come here Brother Fight me Toma Toma Teu gringo Come here Brother Come here Robin Hood Come here Robin Hood Gringuei Gringuei Uou, uou Uou, 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 lá Ei,认gs! Vem, Sijder gringo! Vem aqui Execução Hora da execução Valeu cara, eu não tinha nada, só pra zoeira mesmo Em nome da zoeira Esquilo Tá sozinho brother Vamos Chega aqui, vem cá comigo Oi Rapidão, vem cá, eu tenho um amigo também Rapidinho, deixa eu pegar uma pistola aqui Que eu vi no mercadinho, vem cá comigo Rapidinho Vamos lá no teu amigo cara Cara, esse gringo safado velho Eu não sei porque meu boneco não tá batendo Aqui Achei um revólver Olha aqui, eu tô dando soco Mas não vai cara Por que que não tá indo? Tu sabe porque? Não sei cara Porra, bugou essa porra Olha, o tiro tá indo Vem cá, vem cá Vamo, vamo lá Fala ai meu irmão Fala ai meu irmão Que isso Barata branca Que isso barata branca Calma meu irmão Calma Eu vou matar, eu vou matar, eu só quero sangue O louco velho E ai barata branca Eu quero saber quem é que transa Você transa? Vem cá barata, vem cá barata, aperta F6 pra mim Aperta F6 pra ver se você transa mesmo Vamo ver se você é transante Oh barata Oh BR transante Oh que delícia cara Que delícia cara Olha ela tá revoltada batendo tudo Meu Deus Meu Deus barata Meu Deus barata, que violência é essa barata? Quebra tudo cara Quebra tudo cara Cara, que delícia cara Que delícia Que delícia cara Que delícia de barata cara Eu quero comer um cu cara Eu quero comer um cu Calma minha boca velho Faz o macarrão com queijo aí que cê ganha mais moleque Hahahaha Horra Nikolas, faz o macarrão com queijo porra Fica quieto Nikolas É, eu não é um vileiro viu, ele é negro Por isso que eu não gosto dele Que isso cara, diga não ao racismo Que isso, isso é crime em Isso é crime em Eu sou racista Isso é crime em cara Isso é crime em Vai preso vem cá Ô Andarulha Vamo falar no Skype Tem que é melhor Que ficar clicando por esse botãozinho de encher a cu aqui Pô, cara, eu não posso entrar no Skype agora, não. Mas a gente pode ficar falando por aqui mesmo, que é engraçado pra caralho. Depois eu adiciono vocês no Skype. Ah, velho. Porque, pô, é... Cara, vamos ao Blast Valley. Bora. Já sei, já sei, já sei. Vou botar vocês no grupo aqui, ó. Esquilo. BR. Barata branca. Barata. Branca. Agora é o seguinte, cara. A gente pode apertar o 1 e falar por aqui sem ninguém ouvir a gente. Pronto. Ninguém ouve a gente agora. Só nós. Barata branca. Vem, Barata branca. Eu quero saber quem é que transa, Barata. Quero saber se você já transou, hein. Já transou alguma vez, Barata? O cara parou de falar. Bora, bora, bora pra Plast. Você me escuta se eu clicar no 1? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me ouvindo, cara? Eu te ouço, mas, cara, o 1 não funciona não. Eu acho que não funciona. Ué, vocês estão falando pelo 1? Eu tô falando pelo 1 aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Não, tô falando pelo botãozinho de xeracu aqui. Opa, botãozinho de xeracu é o botãozinho de xeracu, hein. Ó, F6, hein. Ó, eu vi que tu gostou, hein. Eu vi que tu... Barata, barata, rapidinho, cara. Rapidinho. Esquilo também, vem cá. Rapidinho, cara. Eu tô... Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu tô... Eu confesso. Eu tô um pouco carente e, tipo... Mas eu gostaria de pedir uma coisa pra vocês. Tem como apertar a F6 pra mim, cara? Tem como apertar a F6 pra mim? Não. Ah, barata, que delícia, cara. Esquilinho, esquilinho, agora é você, esquilinho. Só vê, esquilinho. Mata o zumbi! Cadê? Pega o zumbi, porra! Tchau, zumbi, barata. Mata ele na porrada, cara. Mata ele, cara. Mata o zumbi, cara. Agora, transa com ele. Transa, transa com ele. Transa com ele, barata. Quero ver se você é bom. Aperta o Z. Aperta o Z. Aperta o Z e deita em cima dele, cara. Isso, cara. Tô apagando. Caralho, velhão. Beleza, cara. Que delícia, cara. Isso é necrofilia, hein? Isso é necrofilia. Que delícia, cara. Que delícia de ir lá. Calma aí, calma aí, rapidinho. Vamos para o Z. 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 Para cá, para cá, me segue. Só seguir, só seguir. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de curtir. Caralho, esse é à toa, hein? Então é isso, meus amigos. Peraí que estamos chamando Skype aqui, peraí. Beleza, beleza. Agora eu consigo falar. O cara tá falando que vai ter um... Cara, só conta gente louca nesse jogo, velho. Eu sou o único normal. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não deixe de curtir e compartilhar. E se inscrever no canal para continuar acompanhando a série da H11.1 E outros jogos que vêm por aí. Muito obrigado e um forte abraço!